Ai que susto! Ah, não dava, corta! Ah, esses dois aqui! Vixe! Hey, bro! Parece uma cabrita, sabe daquele meme? Gente, é o seguinte, estamos aqui hoje pra gravar um esconde-esconde E aqui temos Pitrita Mamute Fangeleiron Figuete da Mobilete Sarete da Mobilete também Marieneson e Turebs Faz muito tempo que a gente não traz um esconde-esconde aqui pro canal, então reúne todo mundo A Deb É verdade Deb, Deb, Deb A gente aposentou um pouco o Deb for Haters Mas voltamos, então vamos fazer um Deb for Haters Coletivo Bom, vamos fazer o seguinte, cada um pega seu celular Vocês sabem como funciona Vocês se escondam aí e eu que vou procurar vocês, fechou? Vou contar esse boi Vou contar até quanto, Carlinhos? Até cinquenta Cinquenta? Muito pouco tempo Valendo! Mas aí a gente vai bater? O que? É É isso Aqui ó Essa parede aqui ó Eu acho que vai ser só esconde-esconde mesmo Normal, vocês tem que se esconder bem Só isso Mas tem que se bater, ué É, tem que se bater Se não não tem... Tá bom, vai Aqui ó, aqui ó Aqui ó Faz tempo que eu não brinco de esconde-esconde-esconde Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Mano, é muita gente pra eu achar, Carlinhos Ferrou? Ferrou e ferrou pra você editar, tá? Ferrou mesmo, vinte vídeos Quanto que ele vai contar? Já sei que posso ir Eu não sei pra onde é que eu vou Bora, rapaziada Ó Olha o Oscar aí Gente, pra ver se sentir Ó Todo mundo indo pra lá Nós vem pra cá Entendeu? Porque nós é diferente A gente já vem e vindo, tá? Tá, tá, tá A gente era camelásica Ripe camelásica Que coisa triste, mano Comecei a gravar e, gente, eu não tenho memória Meu memória tá caçando Oi, gente Não tem memória Não sei nem onde eu me escondo Já sei, gente, a Maria tá sem memória Caramba, tem muita barata, entendeu? Tem muita barata O João odeia que todo mundo entro no quarto dele, então ninguém entra Eita 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 Me ajuda, hein Já vi gente, hein Viu? Eu vi Ó Gente, tá no seguinte O João Odeia quem Vou entrar mais dois aqui, rápido No mesmo lugar que eu me esconder no outro vídeo Gente Ah, não Eu não tô me vendo Que cor, eu não vou me esconder mais ali Gente, eu tô aqui agora Olha, eu tô Vou entrar na pista de skater Tá escondida aqui, né, mano? É o jeito Ciro Tensa Tem alguém? Ninguém? Mano, não tem ninguém Aqui, aqui, vem aqui, ó Ai, tá aqui Ai, tá aqui Ai, tá aqui Mano, eles são bons Ninguém tem Eles são bons Alguém vai bater lá, João Fica esperto, não Cadê eles? Não tem ninguém Eles estão ali em casa Eu vou esconder aqui O povo tá aqui Será que alguém vai me achar? Fica aqui Fica aqui Sem paga Mostra o alzinha bom Mas vamo Ai, gente Um monte de Airsoft E eles aqui tiveram tudo Vai pra dentro Vai ser muito fácil Fica muito forte João Não, pior que o João odeia Todo mundo entra no quarto dele Então Sai que você não deixa os cobertois Todo mundo tem medo do João É, travesseiro Todo mundo tem medo do João De entrar no quarto dele Mas o povo A Sarah Ninguém lá também. Vem na sala, vem na sala. João, João, João Pants. Ali dentro. Mamute já foi o primeiro. Bate ele, bate ele, João. O Mamute já foi o primeiro. Mamute projeleiro. Um, dois, três. Tá, a gente não tá indo tão bem. Mas pelo menos ninguém se bateu até agora. Não, tá bom, tá bom. Mamute. Corta o silo, tio. Mamute, ajuda a gente, ajuda a gente. Aí você viu alguém se escondendo. Não vi ninguém não, hein. Eles não vão esperar. Vem aqui dentro, João. Nem sabia que tinha essa opção aí, tio. Ê, tem alguém aqui, eu não sei quem é. Quem? Tá escuro. Flash, flash. Calma, calma. Liga o flash do celular. Ela sabia aquilo da risada. Nem sabia que tinha essa opção. Tô descobrindo novos lugares. E assim? Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Mais uma, duas, três. Aí. Não, escondeu no lugar bom. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Vamos tudo junto, vamos todos juntos. Eu não sei como que eu vou fazer, porque eu preciso ver como é dele ir ali e ele vai me ver. Eu preciso ver Quanto que ele vai subir Vamos bater Vamos bater agora Agora 1, 2, 3 Eu ouvi O Turi O Turi se bateu Opa, João Onde você estava, Turi? Eu estava lá na pista de skate Nossa, a gente ia lá Eu nem sei onde é pista de skate Eu estava em desvantagem O Mamute precisava dar uma revisão na casa Nada, hein Aqui, vamos ver Devisão é pagou O Mamute quase caiu Acho que o nosso quarto tem, João João, João João, vem cá Vamos ver se está o nosso guarda-roupa Ai, que susto Ah, não dava, corta Ah, esses dois aqui Vixe Vixe Mano, não Não, já saiu Mano, eu flagrei Eu flagrei Eu flagrei, viu Eu flagrei Os dois estavam à luz do celular Mano, eles estavam abraçadinhos, João Tô zoando Tô zoando Tô zoando Tô zoando Tô zoando Eu gravei Eu gravei Eles estavam um sentado em frente do outro Tinha um canis abril, tomou um susto Oi? É porque eu tô sem memória Sem memória aonde? Tô sem celular Ai, gravou com o meu Deixa eu ver É, Iguinho, vai Você vai ter que se explicar aqui É, alguém acredita no Iguinho aí? Acredito não Você acredita, Pietra, no Iguinho? Não, ainda mais de ficar juntinho Que juntinho ali, só ver de um lado é só o do outro Hummm Olha o que ele falando A Maria não tem memória Gente, vou terminar o vídeo por aqui Pietra e Turi foram os grandes campeões E uma coisa Tem prêmio pros campeões Tô Tô E como ela é nada? Nada É nóis, deixa o like Se inscreve no canal e É por aí, Deus, bro Aaaaaaah Uuuuuh